Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontis aqui, mano, chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire E no vídeo de hoje, galera, é a respeito de uma coisa que está dando o que falar Que é o código de influenciador O código, né? Para você ficar com aquele Vzinho aqui de verificado no link E também aqui na sua descrição Que nem está aqui o meu, tá vendo? Vzinho aqui, ó Free Fire Influence Como que você vai colocar isso aqui? Onde você vai conseguir copiar isso? Então já deixa o like, se você está atrás desse vídeo, né? Se você estava querendo saber como colocar isso Mas primeiro, cara, deixa eu já adiantar aqui uma coisa para vocês, mano Muita gente pergunta assim Ah, se eu colocar esse Free Fire Influenciador Eu vou ganhar alguma coisa? Vou ganhar o Bando Angelical? Vou ganhar o Avatar Angelical? Não Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Mano, isso aqui é só um códigozinho Só para você dar uma trolladinha aí no lobby Uma trolladinha durante a partida, tá beleza? Não quer dizer que você vai estar com a parceria com a Garena, tá? Para você ter o Influenciador original, verificado, bonitinho Só se você for um YouTuber Ou um Instagram Ou um TikToker da vida aí Que tiver muitos inscritos e seguidores Aí você conseguiria a parceria Se não me engano, acho que para ter o verificado sendo YouTube Tem que ter pelo menos 300 mil inscritos Além de uma certa quantidade de visualizações mensais Para você poder ter, tá? Então, isso aqui é mais só para dar aquela trolladinha ali na galera, beleza? Mas chega de enrolação E bora para o vídeo mostrar para vocês como é que vocês vão fazer Para colocar isso aí Não quero ficar olhando para o meu ponto Olha lá o nome grandão Primeiro já te adianto que o código está aqui na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado Depois, no final do vídeo, eu vou estar explicando Como que você vai utilizar Como que você vai copiar aí no seu celular Caso você não estiver conseguindo copiar aqui dentro do próprio aplicativo do YouTube Ok? Dito isso, vamos lá Primeiro, o código aqui do nomezinho Deixa eu já comprar aqui um cartãozinho de mudança de nome Eu vou pegar aqui, eu tenho aqui o token de guilda Posso comprar pelo token de guilda Por 79 dimas, né? Usando 200 ali Então, eu já vou comprar aqui Porque eu já ia trocar meu nick mesmo Eu ia tirar a tag da guilda e deixar só o nome Tá? Então, eu vou aproveitar agora E já vou trocar aqui para vocês verem Você vai entrar aqui no seu perfil Tá? Esse código vai estar aí na descrição do vídeo Desse vizinho, tá? Vou pegar primeiro No nome, é só o vizinho que eu preciso Selecionei aqui Vou selecionar aqui Deixa eu copiar ele Copia trem Ah, não está aparecendo o botãozinho de copiar aqui, mano Mas tá bom Vou pegar pelo teclado Pronto Selecionei o vizinho Aí eu venho aqui no nome, tá? E vou colar ele aqui Beleza? Pronto E o espaço Se você não tiver espaço Você pode vir aqui no seu Google Você abre o seu Google No seu navegador Vem aqui e digita aqui Espaço Pesquisa no seu Google, né? Espaço Free Fire Vai ser nesse site aqui Eu vou entrar aqui Espaço Free Fire Você coloca Vem aqui no primeiro site aqui Que é o do Free Fire Mania E aqui tem mostrando Aqui, ó Tem três tipos Dois tipos de espaços, tá? Esse espaço maiorzão E o espaço menor Eu sempre uso o menor É só você selecionar aqui Esse espaço Copia Volta pra cá Cola ele aqui, beleza? E agora você coloca o seu nick aí Pronto Tá ok Tá lá, mano Já tem o meu verificado Olha lá como ficou Ficou da hora, né? Ficou diferente Ficou legal Não é o original Mas já tá valendo E aqui embaixo Você vai vir aqui na descrição Também Você vem aqui na assinatura E aqui você vai colocar Esse código, tá? Agora se você quiser Aquele outro código completo Você também pode pôr ali Tá? Só que vai ficar diferente Deixa eu só Pegar o código aqui Que é Free Fire Influencer, né? É, só estou digitando aqui Pra eu colar ali Pronto, ó Vai vir aqui E agora você vai selecionar tudo aqui Selecionar tudo E colar aqui Pronto Ok Olha lá como ficou, ó Free Fire Influencer Só que eu preciso colocar O espacinho aqui Eu fico faltando espaço Aqui no meio aqui Tá? Então eu vou voltar aqui No navegador Vou pegar o espaço grande agora Porque vai ficar mais bacana Com o espaço grande Venho aqui E depois aqui do Free Fire Eu vou colocar ele aqui, tá? E também quero ele todo branco Daqui pra lá eu quero branco O branco é Você vem aqui, ó Põe tudo FF aqui Nesse espacinho aqui, ó Se você quiser copiar manualmente Também dá, tá? FF E também não quero Esse Free Fire aqui Vou separar aqui Free Fire Ih, cara É isso Como é que ficou Pela coisa que ficou Olha lá Free Fire Influencer Vou fazer Agora eu vou ensinar Como que você vai copiar Aqui da descrição do vídeo, tá? Então eu vou entrar aqui no YouTube Vou pegar aqui o meu canal Cadê? Youtube.com.br O meu canal Você vai fazer o seguinte, cara Deixa eu voltar aqui pro começo Como que você vai copiar ele Você vai no seu celular E vai abrir o Chrome Você não vai abrir o YouTube Você vai abrir o Chrome, tá? E você vai entrar aqui, ó Fazer do jeito certinho já do começo Abriu o seu Chrome? Talvez não abra com essa tela, tá? Você vai clicar nesses três pontinhos Que tem aqui E você vai procurar aqui, ó Para computador Ou pode estar outro nome Mas vai ter o sinalzinho aqui Do computadorzinho aqui no canto, tá? Você vai clicar aqui Pronto Feito isso Agora você vem aqui em cima E digita youtube.com.br Barra Marcelo Tech Que é o nosso canal Beleza? Aí se você já não for inscrito Você já se inscreve e tal, né? Pra dar aquela força E agora, ó Primeiro vídeo aqui no perfil É esse aqui Você vai rolar aqui, ó Leia mais aqui, ó Clica aqui Não venho pra ninguém Dá pausa aqui Já dá o like Caso você ainda não tenha dado like Clica mostrar mais E tá aqui o código, tá? Esse do influenciador E aí nesse vídeo Agora que você tá assistindo Também vai estar o código Aí do Do vizinho, tá? Então você aqui Você consegue selecionar Aí você vai selecionar Aqui a palavra free fire Aqui, ó Tá? Selecionou aqui Copia Volta aqui no free fire Tá? Abre aqui de novo Aqui, ó É edição Aqui E pronto E agora você cola aqui Esse código aí Do free fire Aqui, ó Depois do vizinho Aqui, você cola ele Tá? Aí você vem Apaga aqui Esse resto aqui E como é que ficou assim, ó Olha lá O free fire Ficou bacana? Ficou legalzinho, né, velho? Ficou diferente Ficou legalzinho, ó Prontinho, ó Vizinho lá E vizinho cá, mano Agora ficou da hora Eu vou começar uma partida Só pra mostrar pra vocês Como é que fica Quando eu mato alguém Tá, beleza? Beleza, galerinha Eu buguei a sala aqui, mano Pra mostrar pra vocês Eu chamei uma conta boot Só pra ver como é que fica lá, ó Olha lá como é que ficou lá O vizinho lá, ó Que da hora, mano Dá uma trolladinha, né? Não é bem aquele O original Porque o original é hexágono, né? Mas olha lá como ficou Já lá no telão Olha lá como fica bacana, mano Ficou muito da hora, né, velho? Dá uma trolladinha Quando você faz isso Fica bem bacana Aí se eu colocar Quero aqui a árvore Ó Pode ainda ganhar um diamante Olha lá em cima lá, ó Vê uma ponte Árvore da sorte, tá ligado? E agora a gente vai entrar Na partida Olha, mano O cara ganhou dois ali Pra mostrar pra vocês Como que fica na partida, né? Como que vai ficar na partida Quando você entrar lá no avião Quando você matar alguém Quando como que vai aparecer O nomezinho ali em cima, beleza? Só aguenta mais um pouquinho Aí eu vou fazer outro corte aqui Pra mostrar matando já alguém aí Pra vocês verem No avião, galera Olha lá como ficou aqui no avião O vizinho ali, ó Ficou da hora, né, mano? Vamos só esperar cair alguns bootzinhos aqui Pra gente pular junto Pegar os bootzinhos ali Pra mostrar só como que fica Quando você faz a kill Em cima como que aparece na tela Pra aparecer mais bonito na tela Cara, aí é legal que você tenha Uma skin de arma lendária, né? Que é aquelas armas que aparece O kill feed ali na tela Que aparece um nome grande na tela Quando você mata alguém Aí fica mais bacana Fica mais realista Mas, digamos, mais... É, fica mais bonito Beleza? Vamos cair aqui, ó Tem uns bootzinhos caindo lá em cima Mano, eu tinha que ir perto de uma arma Cara, eu caí no nível aberto Que nem tem arma aqui, velho Acho que você me olha Acho que ele perto ali Daquela... Ele fica ali Acho que tem uma arma ali, mano Vou pegar uma arma aqui, rápido Não tem arma aqui, velho Nossa senhora Acho que tem uma... O bootzinho ainda tá no ar Eu acho que tá no ar ainda Nada de arma, mano Putz Eu quero ter caído lá naquela casa ali Onde o bootz tá caindo ali, ó Vai aparecer Mas como eu tenho o passe também Vai aparecer o nome grande na tela, né? Agora se não tivesse o passe Não apareceria o nome ali O boot ainda vai pegar a arma primeiro, mano Eu tô sem... Sem... Tem claque, mano Ele pegou a arma primeiro ali, ó Já que ele vire... Mano, se já precisou, mano Eu morri por um boot Aí... É difícil, hein? Aqui o bootzinho Tá com a arma ali O cara pegou a arma, mano O boot, olha aí Ele tá com a P40 aqui Vai, para Minha tira, minha tira Minha tira, minha tira Minha tira Uh, errei Espera Uh, errei Eita que sorrula Ei Ei, vem cá, boot Vem cá, bootzinho Safado Ei, pronto Ah, apareceu o alvo da recompensa Nem apareceu o nome ali Grande na tela Vamos atrás de outro boot Para a gente pegar E fazer aqui Para aparecer o nome Grandão na tela, velho Pode agitar aqui Após de mira térmica Vou ficar aí Nos boot aqui Para baixo Atenção aqui Usco de boot Para ficar mais fácil Mas acabou ficando Foi mais difícil, cara Cadê? Já sei Vou pegar o carro Que eu vou logo lá na PEC Lá eu sei que tem boot Lá tem boot Com força Vou pegar aqui o carrinho Vou mostrar para vocês Vocês viram ali Como ficou, né Não ficou Ficou ali Não bate com a humanidade Se eu matar com a A P40 aqui Vai parecer Que a P40 é bem bacana O que eu acho que tem boot Por aqui a gente Por aqui a gente vai lá na PEC Ah, mano Sério que estava Aqui, pronto Aqui um boot Só caiu Agora, quando eu matar ele Vocês vão ver que vai aparecer O nome bem bonitão na tela Aí, deixa ele morrer agora Para aparecer o nome aqui E eu já aproveito E já tiro a tumba daqui Vai, morre logo, boot Não quero ficar olhando Pronto, olha lá o nome Grandão Que da hora, né Ficou muito top Vou dar uma clipadinha aqui Pronto Agora ficou legal, mano Então é assim que você vai colocar Beleza? Curtiu a dica, cara? Deixa aquele like Para fortalecer aí Desculpa o vídeo ter ficado Um pouco longo Mas, tamo junto É nóis Valeu Fui Fiquem todos com Deus, né E eu fui Tchau